Fala aí galera, beleza? Bem-vindo aí ao canal 7Xtreme, 7 aqui na parada com mais um vídeo de Clash of Empire pra vocês. Hoje vocês estão vendo esse belo rosto aqui, é, não ganhem, sou casado, beleza? Mas vambora que interessa, se vocês querem jogar Clash of Empire e se juntar a nós aqui no Reino 275 ainda há tempo, basta você baixar o link Xtreme que tá na descrição do vídeo aqui, aqui embaixo na descrição Só clicar ali, exibir mais que você vai ver o link Xtreme, clica, baixa e vem ser feliz, ok? Hoje o vídeo eu vou tá falando, é, mostrando por que que vale a pena jogar ainda no Reino e algumas dicas relativas à formação de tropas. A maior dificuldade galera, são os tipos de tropas, tá? Que você tem que, é, elaborar uma marcha pra que cause danos relativos ao que você tá fazendo Ao seu propósito de evolução do castelo. Isso é óbvio, isso é muito importante Então fiquem ligadíssimos na parada que eu vou tá mostrando aqui pra vocês, ok? Então vambora lá galera, vocês estão vendo aqui que tá meu castelinho aqui Eu tô no Reino, tô no Reino 175, tá? E as tropas, como vocês sabem, eu tô no level 23 Eu pensei que iria, justamente, é, chegar ao level 26 nesse evento Porém, faltou uma coisa muito interessante, chamada o famoso recurso E recurso aqui no jogo é meio salgado, meio caro Então, os meus farmiros aí não conseguiram juntar os recursos pra que eu pudesse chegar ao level 26 Poderia chegar, poderia tá aqui no level 26 bonitão, já fazendo as minhas tropas T9 Mas ainda não Vem lá hein galera, fica de olho hein Final de ano chegando hein Pensa no presente de Natal hein Bora botar pressão nessa parada Agora aqui, falando sério galera Então é o seguinte Quando você tem tropas T8 Eu vou mostrar as tropas pra vocês, como que funciona o esquema, tá? Vambora lá Então eu vou mostrar aqui de uma maneira diferente aqui nos quartéis Vamos falar das tropas de infantaria Pra vocês verem como que funciona aqui a parada As tropas T1, os lanceiros, são infantarias de ataque Ou seja, elas tem menos defesa e mais ataque Aí depois vocês estão vendo que números ímpares, geralmente é assim No número pá, já chega o guarda fantasma O guarda, ele tem mais defesa e menos ataque Ok? Você pode ver que os números pares de levels de tropas T2 Elas são tropas defensivas Tropas ímpares são tropas ofensivas Isso que fique bem claro aqui pra que você possa entender Aí gente já tem os acheiros, arqueiros Aqui tem os guerreiros hortos Que já tem um escudo, tudo que tem escudo você já pode levar É T4, como eu te falei T5, você já vê um lanceiro pesado T6 É... É... o líder fantasma Que é de defesa E o arque... o arqueiro... o arqueiro... Arqueiro... o arqueiro leve de elite Que é... o... Uma tropa de infantaria de ataque E temos aqui o conquistador Que são tropas de defesa Vocês podem ver que nas especificações Vocês estão vendo aqui que É... o ataque dele é de 167 A defesa é de 376 E a saúde de 120 Como vocês veem o arqueiro ali O... o arqueiro de elite Eles tem um ataque maior De 289 Até maior do que... o... 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 o T8 Tem uma defesa muito fraca De 134 E a saúde muito baixa Então... mediante isso O que a gente tem que fazer A gente tem que elaborar uma marcha Eu nem sei se eu tenho troca pra isso Vou editar um grupo aqui Vou botar o grupo 2 Como que seria uma marcha ideal O leão a gente vai ter que botar O leão de ataque Marcha de ataque com o leão de ataque Que é o leão cruel Feito isto A gente vai editar o segundo grupo aqui Pra simular uma marcha Beleza? Ah! E outra coisa bem interessante Que a gente ainda esqueci de falar A sua marcha tem que estar condizente Com os seus heróis Ok? Ah! Vai falar como serve Condizente com os heróis Se os seus heróis Por exemplo Eu tô mais aqui pra O... Os lanceiros E o restante Mais pra arco Então meu castelo Ele tá voltado mais pra arco E lanceiros De segunda Meu castelo não tá Um castelo defensivo Porque a minha ideia Nesse jogo aqui Não é defender grandes ataques Até porque se me atacarem Não vão pegar tropa nenhuma E sim fazer bons ataques Então eu preciso Pela primeira vez Eu não estou fazendo Um castelo defensivo Apenas ofensivo Ok? E a princípio Os heróis que estão Subindo mais ou menos É esse Eu já tô quase subindo O... Para três estrelas Tá? Então isso vai ser bem Bem da hora de fazer Eu tenho esses heróis aqui Que eu posso estar Substituindo tanto a Cleópatra Pela Diadora Que são ataques de cavalaria Tenho a Ripatia A Joanna Dark Que é difícil de subir A Matilda Nem se fala Parece que é o... O Coringa E a Leonor Que eu tô subindo bem E eu já tenho o Eric Ali também Porém Eu dei prioridade Pra Leonor E ela já está próxima aí Essa semana Eu já subo ela Pra quatro estrelas Então Qual é o esquema Do meu ataque aqui? Proteção De tropas de ataque Eu vou explicar agora Pra vocês Como funciona isso Aqui na risca Então vambora lá Vou botar editar grupo Editar grupo Vou botar segunda fileira Então galera A tropa T8 É uma tropa de defesa De primeira linha Ok? Tropa defensiva De primeira linha Ela que vai absorver Os impactos Ah, Sérgio É uma tropa boa Pra estar aqui Não É uma tropa De defesa De primeira linha Se você tiver Se você não tiver Essa tropa aqui Pelo menos Eu vou botar aqui Uns Uns 15K Aqui De primeira linha Aqui Pra defender Todas as outras tropas Ao invés delas Matarem mais Elas vão Matar Sim, claro Mas vão morrer Em grandes quantidades Cavaleiros romanos Geralmente eu boto Eu boto Uma coisa de 7K Porque não está voltado Muito para cavaleiro Arqueiros T8 O ideal seria Os besteiros Os arqueiros Artilheiros Eles são De longa distância E os besteiros Mais para Para perto Então seria interessante Botar Uma tropa assim Aqui Eu posso botar Como que está Para Eu boto 30K Os arqueiros De elite Que é como se fosse Um lanceiro T7 Você bota Bota o que tiver Aqui Que eu botei 9K Que precisa Aí depois A gente vem aqui Porta bandeira real Passa Arqueiros de armadura Passa Tá? Aí tem os besteiros Duplos Também Também passa Para essa tropa Aqui Para esse tipo De level De castelo A formação Seria Essa Aqui Tá? Essa formação Aqui Não usa Circo Em ataques Tá? Não usem Circo Em ataques Porque também É como eu falei Para vocês Tem que dar Tudo condizente Com a evolução Do seu castelo E Como eu não estou Evoluindo as glórias Aqui Para Do cerco Estão bem Atrasadas Estou evoluindo mais A parte De De Arco De infantaria De saúde De tropa De danos Eu estou deixando Por último A parte Do 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 cerco O cerco Funciona muito bem Defensivamente Dentro dos castelos Aí vai falar Pô Por que você Te deu Da onde você tirou Isso Sabe Funciona Pô Em cima dos castelos Da onde você Tirou essas ideias Se vocês forem Treinar Se a gente for treinar Todas as partes Defensivas Dos castelos São feitas Com Canhões Tá Fortaleza de guerra Aqui ó São feitas Com catapultas Bestas defensoras Catapultas Canhão Bestas defensora Level 3 Catapulta Mais alavanhado É canhão E bestas defensoras É assim que Então são feitas As As defesas Do castelo E a parte De cerco Vamos aqui Mostrar pra vocês Vocês estão vendo Aqui Que tem um range Muito grande De ataque Porém Eles são lentos Nos ataques Vou mostrar aqui Uma coisa mais avançada Temos as tropas T9 Vocês estão vendo Que a saúde Tanto a saúde Quanto a defesa Dela São muito boas E são excelentes Pra se deixar No castelo Caso você queira Fazer Um castelo Defensivo Que isso fique muito claro E seja muito importante Pra vocês Se vocês querem Ah, quero fazer Um castelo Defensivo Quero fazer Um castelo Pop Lota disso E upa a saúde E a defesa Do teu cerco Que você vai ter Um castelo Defensivo Bom Tá Agora se você Quer aquele castelo Ofensivo Você não precisa Focalizar Dar foco Pro cerco Pelo menos A princípio Ai, por favor Sei que você é um gato maneiro Mas tô gravando Meu filho É meu gatinho Que quer não subir Aqui na mesa Coisa Coisa de gravação Em casa Para de me morder também Bicho doido Deu um mordido Aqui na canela Então é mais ou menos Isso Então você fica Mais ou menos Com essa tropa Cara O ideal Na verdade É nem Fazer muitos ataques Quando você tá Com esse tipo de tropa No No level 22 Só que do level 22 Ao 26 É uma estrada longa Então você não pode Deixar se divertir Então você tem que Se virar com o que tem Então Level 22 Vai ser 22 23 24 25 26 5 levels 4 levels a mais Pra que você possa Tá subindo Pra pegar as tropas T9 Que ai sim Você já vai começar A fazer uma brincadeira Legal Com o seu castelo E ficar com um castelo Extremamente Ofensivo Entendeu Galera Então é esse Daí que é o vídeo Essas diquinhas São tops Tá Pelo menos Pra O que eu penso Aqui Tô ainda Travado Naquela parada Lá Que eu mostrei Pra vocês No vídeo Anterior Se vocês Querem Dar uma olhada Dá uma ajuda Pra mim Dá uma olhada Lá no vídeo Anterior Cara Que eu postei De Clash of Empire Tô travado Aqui na guarda Da torre Não consegui Passar Na No level 40 39 Tô travadão Aqui Entendeu Então Tô evoluindo Os heróis Pra ver Se eu consigo Quando eu conseguir Eu posto Pra vocês Aí Tá Então galera Se vocês Têm uma formação Têm uma dica Diferente É tudo Que eu falo Pra vocês É o seguinte Não adianta Fazer as coisas Ter formações iguais Entendeu Se você for fazer As formações iguais Não adianta Você tem que chegar Simplesmente E Fazer as formações De tropas De acordo Com Os seus heróis E a evolução Do seu castelo Se o seu castelo Tá mais pra arco É claro Que você vai Dar prioridade Pra arco Se o seu castelo Tá com mais Pra infantaria É claro Que você vai Dar prioridade Pra infantaria Tá E Também tem outra parada Que eu esqueci Que são os combos O desenvolvimento Não Combram As habilidades Dos combos Aqui Tanto aqui Se você tá Você tá vendo Que eu tenho Dando de besteiro E ainda tem que Liberar aqui O arco Que eu tenho que chegar Com o meu Pra me liberar Aqui Com a velocidade De ataque de arco Eu tenho que Chegar É No nível Do leão Nível 30 Beleza Nível 33 Pra tá liberando Aí ficaria Pop pra caramba Ali Porque eu tô querendo Pro meu castelinho Aqui E Tá ficando top O reino tá bom Tá Então o reino consente Fora de eventos Não tem combate Sempre tem um ladrãozinho Ou outro Isso é normal Mas é aquele lance Que eu sempre falo Pra vocês Jogo de guerra Escudo Ah tem paz No reino Tô confiando Meu amigo Nada mano Confia nada não Confia desconfiando Ah tá em paz Beleza Escudo Ah tá em guerra Escudo Só tira o escudo Quando tiver em combate Parceiro Que aí você não é pego De surpresa nunca Você já espera Já tá com as tetras Preparado Pra esperar Uma pancada Então é isso aí Você tem que ficar Nessa vibe aí Não entendo Ligado o tempo todo Ah meus fazendas Pô Cara Presta atenção Cara dá uma espionadinha Cara precisando Levar o Castelo dele Aí dá aquela Espionada básica Nas suas fazendas Lotadas Abarrotadas De recursos O cara não aguenta Ataca Ataque Depois dá uma desculpa Qualquer E pronto Entendeu Então Desconfie Sempre com fim Mas sempre com sabedoria Ver se eu tiro Meu escudo Tá em gás Ah tá paz Beleza Valeu Tô aqui com meu escudo O reino tá tranquilo Tá O reino tá bom De se jogar Tá muito bom De se jogar O reino tá muito Populoso Como eu falei É Aqui Vocês tão vendo Que são Muitos clãs Aqui A média Superou ali A Que era Top 1 Tá E tem a Red Que é um clã Mais ou menos Acho que Se avulso E tem os outros Demais clãs A gente tá em sexto Aqui Temos vagas No clã Se você quer jogar E se divertir Vai ter muita diversão Por quê? Quanto maior O número de clãs Quanto maior O número de jogadores Você vai ter mais Diversão Porque você vai ter Mais opções de ataque Mais opções De 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 Alvos Em um reino É chato Quando você entra no jogo O reino Fantasma Não tem nada pra atacar Não tem nada pra fazer E acaba perdendo a graça do jogo A graça do jogo tá aí Nem que você seja mais forte O clã mais forte Mas você tem Tendo uma equipe boa Você consegue dar dano bonito Consegue dar dano bonito Eu vou explicar por quê? A gente tem Ah aqui Tá Você vai falar Pô Temos um castelo Muito forte Aqui Vamos lá Tem esse aqui 45 Já tá quase com 200 milhões De poder Mas o restante Do 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 clã Praticamente Todo É alvo São alvos Tá São alvos Que você pode justamente Tá Se divertindo muito Com eles Com eles E geralmente Castelos Que são muito poderosos Assim Não são tão ativos Vai por mim E acredito que isso É a mais pura verdade E tem um cã aqui Que eu acho que esse cã aqui Que vai ficar geralmente Dominando o rei Durante um bom tempo Tá Porque se o primeiro rei Foi o chinês Mas futuramente Eu acho que vai ser Esse cã aqui Que tem alguns castelos Também Fortes Mas o restante Também Bem Na simetria Dos outros castelos Aqui Do 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 Demais Do Dos outros Do clã Dos demais clãs Entendeu Então Tá bem divertido Tá bem da hora Tô curtindo Tá Então tô esperando vocês aqui Se vocês querem É Jogar Com a gente Baixa o jogo E vamos embora pra cima Lembrando que Lembrando que É O link da stream Tá na descrição Do primeiro Primeiro link Na descrição Desse vídeo Ok Não se esqueça De dar like De compartilhar O vídeo E de comentar No youtube Teve muitas mudanças Aí Esse ano E uma dessas Foi mudança de engajamento Se você não der like O vídeo Não sobe Fica muito fraquinho E Se você não ter Interatividade com o vídeo Interagir com o vídeo O youtube Entende que Esse vídeo Não é Interessante pra você E não te notifica mais Valeu galera Então é isso aí Tamo junto Vou colocar aqui A parada aqui Até o próximo vídeo Valeu Fui É nóis Tchau 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 Tchau